Não, é 10 anos Tem 10 anos e 100 anos Pode ser, vai lá Afinou aí? Afinou aí Ah, então vambora Aô, segura meu filho Ah, ia covardia ir embora Ah é, essa mesmo Porque Existe tantas páginas dessa história Pra escrever Não venha inventar um fim Fala Alô, Jaguaré! Segura o Jaguaré! Amado, ele Gonçalves, um beijo! A situação apura irá mudar Há tanto ainda Pra viver tudo é nada Escolar do Gás, Silvesson! Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo o que me prometeu Há 10 anos atrás Amor e muito mais Estou pagando tudo pra ver Se você é capaz de me esquecer Alô, D.R. Gutim Q.R. Gutim Esse é diferenciado Um abraço aí Vem todos os caminhoneiros Eu digo mais Vou te fazer lembrar de tudo o que me prometeu Há 10 anos atrás Amor e muito mais Opa, estou pagando tudo pra ver Se você é capaz de me esquecer Tiago Lanches Fala, depois de tanto tempo junto Você vai me enxá-loar Será que pensa que a situação apura irá mudar Há tanto ainda Pra viver tudo é nada Sem você Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo o que me prometeu Há 10 anos atrás Amor e muito mais Estou pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo o que me prometeu Há 10 anos atrás Estou pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer De me esquecer Se você é capaz de me esquecer De me esquecer Se você conseguir me esquecer Mas gather Quem se esquecer Eu結di E enfim Se você é capaz de me esquecer Obrigado.